Ha ha, vai Pegasus Piques Industry, bota aquele pique Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK e Tampocoon Bota a base rasteirinha Piques Industry Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, 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 soca Soca, 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 soca Hoje ela quer soca, 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 soca Vou botar pra machucar Tem cuidado assim, mas toca Tem cuidado assim, mas toca Tem cuidado assim, mas toca Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do robô Tanto sento, sento, no pau de vandida Tu tá na treta de abate, da tropa do robô As costas de quem? Vim, 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 pica pro grano Doidinho apacento Vim, 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 pica pro grano Tá doidinho apacento Vim, 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 pica pro grano Olha só como ela faz Vim, 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 pica pro grano Doidinho apacento Vim, 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 pica pro grano Vim, 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 vim Eita caralho, saca culpa, saca culpa Se ela cansar de ser cada noite inteira, entra gaita caralho Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Nós para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, 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 tudo não se envolve Nós pega o whisky, roupa nova, esses caras é o mais brabo Essa é a tropa do riquinho aos cria do cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Nós usa a informação dos outros porque nós é procurado Se passando eu cê p***, cê tá f*** do cartão Cartão, 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 cartão E anjinho do trem? Seu cachorro foi cinto do seu Joga pro alto e dá um golpe Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança Glock, 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 Bota aí pra canto Sobrando nas holedão, sem você tá difícil Pra mim tá fácil ou não, mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do camaré A mola até gostava, ela conversa bem mais Ela vem do seu desenho do rebolo, senta do pai Ela é envolvente, seduzente, assentada de fé E mais já tá do amor, como ela já vai bem Vou botar a rapa aí, sem você tá confiando Tá difícil demais, que saudade daquela tua sentada Vou botar a rapa aí, com você tá na cruz Eu tenho lido, eu tenho louco, você tá no início Eu mando com a cara, que é pra nossa transar, é gostosa do pai Se a parida fosse fã, eu moro na busca E sabe que para nós, rapaz Ai, 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 ó, tenta não, hein Se eu não me importar, eu não me importar Se eu cair, eu cair, eu cair, eu cair, eu cair, eu cair Eu vou botar a rapa aí, eu cair, 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 Fara, cachorro, ninfeta, leite, convida pra brotar na terra Vem toda princesa pra dar buceta, vestida de fende ou de maria gay O papai é santa, com a mamãe é santa, mas na cor o sítio tu vira piranha Ela bafuança, depois se arregana, se tu quer piroca, então toma toma O fetiche dela é foder na onda, então desce o ischa, vai transar doidona Vem todaandra Foda, vem todaria E tem mal e tem doga, tu do que ela gosta, sendo com a tropa Fazendo E tem mal e tem doga, tu do que ela gosta, sendo com a tropa Fazendo Pode, 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 pode P bitte Pode mesmo, cê tinha Pode mesmo, cê tinha Pode mesmo, cê tinha Pode, pode, pode Cusco os pitbull do chefe Pode, pode, pode Coro, coro, coronel Coro Pode de alí Coro, coro, coronel É a troca da cor, anel Coro Rajado de goque, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada Dezê que te come, te deixa molhada Te dá uma sarrada Piranha safada, cachorra no enfeto Talente com vida pra brotar na treta Vem toda princesa pra dar buceta Vestida de fende ou de maria gay O papai é santa, a mamãe é santa Mas na coro, cê, tu vira piranha Ela bafuança, depois se arregana Se tu quer piroca, então toma, toma O fetiche dela é foder na onda Então desce o ischa, vai transar doidona O fetiche dela é foder na derrota Piraião, piraião, piraião